É isso mesmo, João. E agora, para entender como que Caçapava se preparou para o evento, eu vou conversar com o Gilles, ele é secretário de Esportes e Entretenimento aqui de Caçapava. Uma boa tarde. Explica para a gente o que vai acontecer agora nos próximos dias, que já está acontecendo aqui em Caçapava, como que a cidade se preparou para receber o campeonato. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Uma satisfação muito grande poder trazer um evento desse nível, internacional, para a cidade de Caçapava e região. Então, enaltece o esporte, não só a modalidade de Karate, mas o esporte como um todo. A gente já vem se preparando desde novembro para receber essa etapa, até por questão de viagens internacionais. Existe a necessidade de seis meses de antecedência. E é uma semana toda de participações, concurso internacional, recepção das delegações, pesagem dos atletas e quatro dias de competição. Uma semana aqui de delegações em nossa cidade, sem dúvida nenhuma, mexe com a economia. Hotéis cheios, restaurantes, os ambulantes tendo a possibilidade de montar uma praça de alimentação aqui no ginásio municipal. Os artesãos também participando dessa etapa toda e dando ênfase às pessoas aqui da cidade para poder, então, aproveitar também esse lado da competição. Por que Caçapava foi escolhida para receber esse evento, né? Aqui o município se destaca na modalidade? Sim, sem dúvida. Em 2022, outubro, na Itália, nós tivemos dois campeões mundiais, né, Giovanni e Matheus. E com isso nós pleiteamos trazer o Pan-Americano, batalhamos muito, oferecemos uma estrutura muito boa, até para poder brigar de frente com grandes nações aí e também grandes capitais aqui do Brasil. E qual que é o objetivo dessa competição que vai acontecer até domingo? Olha, eu diria que seria um divisor de águas, um evento nunca visto. A gente tem trabalhado para ser realmente a grande realização, a maior competição já realizada na cidade e elevar o nível das competições, da organização também, para que tudo que venha após o Pan-Americano também tenha essa ênfase de mostrar que Caçapava é boa de organização, ela é boa de celeiro de atletas e que as pessoas comecem a gostar de vir aqui para a nossa região. Quem quiser assistir, como que tem que fazer? Precisa de ingresso? Como que funciona? Não, é entrada franca, isso é o melhor de tudo. As pessoas podem curtir aí os quatro dias de espetáculo aí, protagonizar desde as oito e meia da manhã até as dez da noite, competições variadas, grandes atletas aí de todo mundo participando. Entrada franca e quem puder colaborar com um quilo de alimento, né, para a gente poder ajudar as pessoas necessitadas da cidade. Tá certo, obrigada pela entrevista. Fica aí a sugestão então para o final de semana, né, um passeio em família, esporte, lazer, tudo ao mesmo tempo aqui em Caçapava. Agora eu volto com você, João, no estúdio do NT Vale.